Bora lá rapaziada, no último vídeo nós fizemos aquele cabulosão, tá ligado? Aquele lucro selvagem aqui no Skin.Club Tava com mil dólares, transformamos em 1895 Vamos transformar de novo essa bagaça aqui com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, só avisar pra vocês, rapaziada Quem quiser depositar no Skin.Club aí e tudo, pode vir no mais aqui Vai digitar aqui ó, taru no código promocional Clica em adicionar, vai ganhar 7% de bônus no depósito de vocês aí Tem várias formas de depósito aqui, tá ligado rapaziada? Pix, boleto, Paypal, Binance Pay, Skins Criptomoedas e muitas outras coisas, tá ligado rapaziada? Ou então, você pode clicar no link que tá na descrição do vídeo aí E tudo vai aparecer na tela de vocês Olá, temos um código promocional limitado para ti Você clica em resgatar bônus, ganha 7% de bônus no depósito de vocês aí E vai fortalecer o taré bom, fechou rapaziada? Bora aqui, abrir aquelas caixas cabulosas Então com 1.800, quero sair com 2.500 naquele pique Bora procurar a caixa cretina, roubada, malada naquele pique Ó, a última vez eu abria primeiramente a caixa de faca Vamos procurar a caixinha de faca aqui O que que vem nela? Vários itens Não sei, não vou olhar e não sei o que que é Mas eu vou abrir aqui naquele pique, filho Toma Já vem crocante no taré bom, rapaziada Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Opa Nossa, mano, Gucci Knife, velho Gucci Knife, isso aqui não é nem de Deus Vamos abrir mais uma Nossa Senhora, deveria ser um crime essa faca existir, cara Beleza, bora O que que tá vindo? O que que tá vindo? O que que passa muito rápido, meu? Ele não acompanha Navaja! Moleque, na moral Se você oferecer uma navaja pro seu pior inimigo Moleque, você é pior que o... Você tá ligado, né? Que o bicho lá de baixo Toma banho, sou Trem ruim da porra Ah, qual é, Zê? Não, beleza Vou mais uma aqui Vai vir uma faca Não tem como... Ah, navaja de novo Tá de sacanagem, Zê? Não, agora vai vir Eu tô sentindo Vai entrar firme Entra duro e dá firme, Skin Club Bora Ó, sente, 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 sente Cadê, 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 cadê? Mano, meu, ele tá ficando torto aqui, mano Tá desentortando, na verdade Opa Agora foi bom, hein? 150? 259 Recuperamos o que nós perdemos Tá, Mac? Ah lá, ó Com dois pés na porta Bora Vamos procurar outra caixinha Tem um evento novo no site aqui, mano Deixa eu ver Ih, bugou foi tudo, meu filho Ó o eventozinho novo aqui Ah, naquele pique Bora Deixa eu procurar o Billy G. Johnson aqui Vamos abrir 5 The Gold 10 Doleta Caixa barata 5 Cão O que que vem nela? Várias coisas Várias coisas Eu nem olhei Mas tá de boa Vamos lá Eu quero ver o que que vai vir aqui nessa bagaça véia, Zé Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Bora, bora, bora Ó Eita, Zeus Uai Existe skin de Zeus, mano? Eu não sabia, juro pro Deus Eu não sabia Caraca, existe skin de Zeus, mano Alguém já comprou skin de Zeus? Manda aí embaixo, rapaziada Manda no comentário aí, na moral Eu nunca vi, velho Que isso, mano, que da hora Ó Deixa eu ver essa caixa aqui Wings of Liberty Liberty Caixa, beleza Tem várias coisas nessa caixinha aqui, olha Beleza, vamos lá Vamos meter logo 5 Eu gosto de 5, mano Tá ligado? De 5 Na costa, filho Beleza O que que vai vir aqui no pagode? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Beleza 103, 150 Não foi bom, não Vamos pra outra caixa Aqui é o seguinte, mano A única caixa que a gente abre repetida É que a gente gera lucro Não geramos lucro nenhuma Mas a tática é essa Beleza Galera, tem uma caixa aqui Que eu quero muito abrir ela Pra ver se vem alguma coisa de importante A caixa, ela custa Mil dólares Mil dólares Eu tenho Mil dólares? Eu tenho mil dólares Mil doletas A caixa custa mil dólares O que que pode vir numa caixa de mil dólares? Cara Uma M4 Hall Uma Dragon Lore Uma Red Maze Só coisa malada Naquele pique Galera Mil doletas Fala Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu Cara Sente a pressão, neném Mil doletas Vamos ver o que que vem no mil dólares É, mano Quem quer vencer na vida Tem que arriscar alto Se vier uma coisa boa aqui Nossa Eita Essa daqui é cara, hein Ah Tá de sacanagem, Zé Ó, mano Ó, mano Que isso Eu vou vender tudo aqui Vou abrir mais uma, Zé Cê é louco É pra perder tudo mesmo Já fui de Vasco Tô nem aí, mano Mil dólares aqui, ó Toma Mil dólares numa caixa, mano Cinco mil reais, mano Cinco mil reais Sério mesmo Eu faço um churrasco pra live inteira Ah Qual é, mano Qual é, Zé Porra Qual é, mano Ó, mano Que desagradável Mais uma Agora eu perdi tudo Agora eu fui jogar no Vasco Agora eu fui jogar no Vasco Agora eu acho que vai vir uma Dragon Lore Cabulosa Que isso Opa Caralho Vem a Dragon Lore, minha porra Nem a pau Ah Nem a pau Veio 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 Ai, Caliquita Dragon Lore, mano Dragon Lore O dragão louro O dragão abençoado Ah, moleque doido Chama Cupotaru, rapaziada Clica no link da descrição aí Dragon Lore, papai Dragon Lore Ai, Caliquita Toma 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 Cê é louco Eu nunca vi uma Dragon Lore na minha vida Nunca nem peguei numa, mano Eu queria pegar bem gostoso, tá ligado Pegar com a minha mão Pra encher minha mão toda com ela A Dragon Lore, viu, rapaziada Não pensa besteira, não Beleza Vamos aqui Cê é louco, mano 126 doleta Vamos torrar tudo isso aqui no evento canônico, meu filho E ó Um evento canônico pra chegar chegando com dois pés na porta Vem 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 Vem, 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 vem Cadê, 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 cadê Opa Tamo bem, Neonóia A Noia Olha lá 15 doleta Gastamos 12 Lucramos ainda, Zé Mais uma, mais uma, mais uma Vamos ver o que vai vir no pagodão aqui, rapaziada Ó, ó Beleza Coloque Neonóia Tá cheio de Neonóia nessa bagaça velha aqui, hein Beleza Mais uma Tô sentindo a pressão Tô sentindo tudo Lá dentro tá entrando Bora Beleza Opa Glock Neonóia de novo Vamos dar um upgrade nessas coisas aqui Nessas bagaça Eu tô querendo pegar um upgradezinho bem de leve Ó, vou lançar essas três, tá ligado 38 doleta Vamos ter somado em 50 50 é tranquilo, tá ligado É uma porcentagem alta Olha lá 69% 69? Não tem como dar errado não Eu adoro 69 Ó, vamos ver, vamos ver Aí, ó Tranquilo no azeite, filho Isso é louco Tranquilinho no azeite Quer somar 50 e 70? Será que dá, mano? Vamos ver aqui, ó 50 e 70 Depois 70 e 100, tá ligado? Daqui é naipe É assim que lucra Agora vai vir na esquerda, filho A direita veio forte Agora a esquerda veio forte Vamos lá Ó, toma Falei? Eu disse A esquerda vem forte Eu tô acertando tudo, rapaziada Beleza Agora vamos vender essa bagaça véia Tá ligado? E vamos transformar em 100 indoletas 100 indoletas A dragoleta ali A chama, né, dragão Ô, dragão loirinho Ô, dragão loirinho Vai vir aqui embaixo, mano Sente lá embaixo Tudo lá embaixo Ó que coisa linda Coisa linda Perdemos, rapaziada Perdemos e fomos jogar de Vasco Caraca, mano Que isso, velho Caraca, que vida cruel Aí, beleza Vamos lá Vamos aqui na batalha aqui Vamos fazer uma batalhazinha Vou tirar dinheiro de alguém, mano É hoje É hoje que eu vou ficar rico Adicionar caixa Vamos colocar aqui O Macaco Headset Battle Vamos ver se eu consigo Tem que colocar o Shared Mode Porque o Shared Mode Eu não perco, tá ligado? Shared Mode Vamos esperar alguém entrar aqui, mano Enquanto o cara Opa, o Lucas É brasileiro, né? É BR, né? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ai, que delícia, papai Maravilhoso Mas eu ganhei e não ganhei Aí é complicado, né, mano? Ganhei tudo Ah, que isso Que isso Vamos recriar aqui, né? Recriei Eu quero papar alguém Eu vou papar alguém Vou papar seu nariz Entra, entra Entra, duvido Eu duvido você entrar, irmão Ah lá, ó Entrou o ponto invertido Ponto de interrogação invertido Ah, Zé Nós estamos uma bomba véia, hein? Pelo menos cada um ganhou o seu naquele pique, filho Não tem ideia É por isso que eu gosto do Shared Mode, mano Ninguém perde, ninguém ganha Os dois perdem É isso Cara, só regresso Só regresso Só desejo regresso total Para as pessoas, tá ligado? Enquanto todo mundo perde Eu perco também Só regresso aí, mano Eu sempre não... Opa Pera Não vai dar uma divisão muito boa, não Não pagou a caixa Ah, pagou demais Pagou 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 Tá pagando Vamos mais uma Esse modo aqui é da hora, mano Ficar papando Tá ligado? Entra, Zé Entra, galera Bora, 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 bora Que demora, só Aí, ó Toasty 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 Opa, Toasty Gostei da sua cara, hein, cara Joga ela pro meu peito Joga ela pra cá, vai É nóis, irmão Divide comigo Tem que dividir tudo Ai, que delicioso Não comemora a vitória, não Que a vitória só é minha vitória Só regresso Bora Ah, filho Bora, bora Entra aí, ô Ninguém vai entrar, não? Ai, 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 ai Tá com medo do tarebão Os caras não gostam de Shared Mode, não, rapaziada Eles ficam nervosos Eles não conseguem vencer E o outro vencendo Olha lá, ó Eu fico felizão, mano Dividiu metade a meia, meia, meia No pagodinho, Zé Cê tá doido? Olha lá, ó Ah, toma Mais uma pro pai Mais uma Chama no pagodão cabuloso É a última É a última Espectador? Quem que tá me espectando? Sai daqui, ô Zé Ruela Beleza, né X, bora Olha lá, olha lá, olha lá Entra duro e dá firme Entra duro e dá firme Divide a metade aí, irmão É nóis Nós na fita Pode crer, Zé Beleza Não vou recriar mais, não Vamos aqui na missão O site tem as missões diárias, rapaziada Você pode seguir as missões diárias E ganhar prêmios Eu ia seguir tudo Essa bagaça feia aqui, mano Mas tá de boa Tenho é doido Mano, o que que é isso aqui? Participar do sorteio de uma caixa? Ah, tá Sei lá Beleza E tem as caixas diárias Vamos abrir caixas diárias? Bora Vou abrir o nível 70 Aqui naquele pique, filho Toma Ó Vai vir um Big Johnson Do Big Knight Se não vier, mano Vou ter que dar duro Olha lá, olha lá, olha lá Opa Nossa Eu achei que ia vir a K, mano Cara, é caro 22 dólares Mas eu ganhei 2 Vamos abrir outra caixa diária lá, mano A caixa diária é de acordo com o seu nível, viu, rapaziada Meu nível é 75 Eu quero chegar no nível cabulosão, Zé Cabulosão Beleza Agora vem Agora vem Ó Ó Ah, não vem nada, Zé Eu nunca vou ganhar nada na caixa diária Eu queria saber se alguém já ganhou uma faca Tá ligado? Mas tá de boa Bora aqui Vamos aqui no... Como é que fala mesmo? Ah, na moedinha, no evento Tá tendo um evento novo aqui, ó Tem new aqui no chat Tem new porque tem evento novo Aí já tô na aba, evento Eu sou um maranto, hein Ó, é o seguinte, rapaziada O que que eu vou trocar? Eu tenho 800 moedas Eu posso trocar por alguma coisa Eu vou trocar nesse Billy Johnson Aqui, ó O Billy... Cadê o Billy Johnson? Aqui, ó Monster Parody Isso é louco, hein, papai Isso é louco, hein Vou comprar tudo de caixa gratuita aqui É que não serve as caixas gratuitas Se você vir aqui nas caixas Elas ficam aqui, olha Entendeu? Então, vamos abrir aqui, olha Essa daqui Vou abrir duas delas Já que eu comprei duas, né Vamos ver o que que vem Tem várias coisas na caixa Vamos ver o que que vai vir Nesse Billy Johnson aqui, tropa Ó, 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 ó Ó, 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 ó Nossa, passou a faquinha ali no jeito, mano Doze doletas De graça Até remédio Tem dessa não Vamos lá Vamos voltar Vamos abrir de 30 dólares Abrir de 30 dólares O que que vai vir nessa de 30 dólares? Pode vir muita coisa Pô, vem uma coisa boa aí, rapaziada Tô pedindo, pô Com jeitinho, tá ligado? Faço serviços extras Nossa senhora Que coisa Tanta coisa vermelha em volta E vem o Azuzal, mano O Smurf Ah, tá de sacanagem isso Ah, isso é sacanagem Mas é isso, rapaziada Skin.club Fizemos aqui a nossa Dagon Loura Coisa linda, tá ligado? Naquele pique Deixa o like do vídeo Se inscreve no canal Pra ajudar o canal A bater 30 mil inscritos aí, rapaziada E não se esqueça De correr lá no Skin.club Tá ligado? Clica no link da descrição do vídeo aí Deposita lá Faz uma brincadeira Pra você chegar chegando Com dois pés na porta Porque vocês vão embaçar No Brick Johnson Fechou, rapaziada? Tamo junto demais É nóis E também me segue no Instagram, rapaziada Tamo junto